E paralelamente à posse hoje no Comando do Supremo, o STF também seguiu fazendo o julgamento dos céus do 8 de janeiro, seguindo em plenário virtual, é bom lembrar. E mais um ministro depositou o voto na segunda etapa dessa análise dos processos. A gente recebe aqui a repórter Yasmin Costa. Yasmin, boa noite. Qual a decisão de Luiz Edson Fachin, Yasmin? Oi, Tiago. Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. O ministro Luiz Edson Fachin acompanhou o voto do relator desse caso, o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, votou para condenar esses cinco réus que estão em julgamento em plenário virtual, sendo julgados em plenário virtual, julgamento esse que começou no dia 26 e segue até a próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, onde os ministros têm a possibilidade de apresentar os votos, seguem ou não o relator do caso, mas não há aquela tradicional sustentação oral. Inclusive, isso foi alvo de uma reivindicação vinda da Ordem dos Advogados do Brasil, que avaliou que isso poderia ferir direitos como da defesa, da defesa e contraditório, ampla defesa e contraditório, mas ainda assim o ministro Alexandre de Moraes manteve esse julgamento, a Rosa Weber manteve o pedido de Alexandre de Moraes para que esse julgamento ocorra em plenário virtual. Com isso, já são dois votos para condenar esse novo bloco de acusados, que são acusados de serem executores dos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Essas pessoas podem responder a crimes com penas que variam de 14 a 17 anos, crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e também deterioração do patrimônio público. E vale lembrar, ainda faltam os outros ministros a votar até a segunda-feira, mas a expectativa é que eles sigam o mesmo entendimento da semana passada, que votaram todos eles, a boa parte deles, para condenar os primeiros réus. A gente vai seguir acompanhando esse julgamento em plenário virtual. Volto com você, Tiago.